Galo, galo Lagoa Santa Quer dizer, tem muito Tem muita coisa em cima desse Dodô No clássico Sim, o estádio que eu nasci O clássico eu sempre joguei desde criança Então Um jogo especial para mim Já fui para jogos contra o Cruzeiro Mas não entrei em nenhum Então espero que esse Possa ser um clássico maravilhoso para o Atlético Pois é, Dodô É o primeiro clássico como profissional Você falou a respeito da sua expectativa Essa ansiedade Querendo fazer um bom jogo O que muda na sua opinião com essa sua entrada Talvez até a ausência do Dátulo Observamos ele saindo mais cedo do treino Desta quinta-feira O que muda um pouquinho E até sobre o Dátulo, o que você pode falar O que aconteceu ali, você observou na hora Eu vi que ele saiu do treino ali Mas não sei te falar o que foi direitinho Se ele sentiu alguma lesão Se foi o que ele estava sentindo antes Não tive a oportunidade de conversar com ele ainda Fui tomar banho e não vi ele Mas se ele jogar ou não Acho que quem for entrar vai estar preparado Como os que estão entrando Estão dando conta do recado Então o time está bem A gente jogou bem no último jogo Está um ataque mais leve agora Mais rápido Tem um entrosamento maior Eu e o Carlos A gente vem jogando há muito tempo O Luan que está dando muitos conselhos para a gente Orientando a gente mais um ataque ali Então eu acho que tem tudo para dar certo Dodo, em uma palavra O que você acha que uma vitória contra o Cruzeiro Pode resgatar Que está um pouco perdido no time do Atlético Confiança Acho que se tratando de ser de um clássico É uma vitória muito importante Então a gente está começando a achar o nosso futebol de novo Pegando confiança aos poucos Então acho que um clássico é importantíssimo Dodo, o tamanho, o peso da torcida Num jogo como esse O Atlético vai como visitante Quase que todo o estádio Com torcedores do Cruzeiro Para você que é jovem Que está praticamente estreando em clássico Isso mexe um pouco com a sua cabeça? Acho que é tranquilo Meu primeiro jogo como titular Foi no Paquembu Só de torcida do Palmeiras também A maioria Então já acostumei já De jogar com torcida contra É bom jogar diante da nossa torcida Mas não vejo problema Nenhum nisso De jogar com torcida rival Então que seja um clássico da paz Entre as torcidas Que isso é o mais importante Então para mim vai ser tranquilo Jogar contra a torcida rival Como você é da casa, né Dodo Deve ser muito mais fácil A maioria dos seus amigos Deve ser ou atleticano ou cruzeirense Deve ficar toda hora bombando WhatsApp, telefonando Quais recados aí você já recebeu Dessa galera da turma do Dodo aí? A maioria dos meus amigos são atleticanos Mas tenho sim amigo cruzeirense Já me zoaram lá já Domingo tem clássico Mas é uma zoação sadia Cada um torcendo para o seu time Querendo o melhor Mas graças a Deus Estou rodeado de atleticanos Dentro da minha casa De melhores amigos Então está todo mundo na torcida Dodo, a gente viu um cruzeiro Ainda em formação E o Atlético bem desfigurado Por conta de Salk Você acredita que esse será um clássico Em busca do entrosamento Dos dois times buscando O entrosamento ainda? Com certeza No início de temporada O cruzeiro teve poucas lesões Já a gente teve mais Infelizmente Mas acho que o entrosamento A gente vai adquirindo nos treinamentos A gente se conhece Treinam todos os dias juntos Então a gente vem trabalhando Orientando um ao outro Dentro de campo Para poder chegar no jogo Estou todo mundo ciente Do que tem que fazer Assistiu ao empate Sem gols do cruzeiro Contra o Huracan Na terça-feira O que você pode falar desse time? Viu um pedaço do jogo O time do cruzeiro É um bom time O time vai ser respeitado Vem de grandes títulos Mas o nosso time também Ultimamente a gente tem ganhado mais Tem jogado melhor do que eles Então é mais um jogo importante Como eu falei Tem tudo Para a gente sair Com resultado positivo Uma das opções táticas Do Levir Kup É jogar sem o centroavante De ofício Jogar ali de repente Com um jogador Que seja um falso nove Um falso centroavante Uma função que você pode desempenhar Você pode explicar Como que é essa função E o que o Levir pede para você Quando ele te coloca ali Mais próximo do gol Entre todos os homens de frente? Quando o Tardelli estava aqui Ele fazia essa função Então eu sempre observava Como ele jogava Porque futuramente Eu podia estar Exercendo essa função Então eu procuro jogar solto Fazer o que eu sempre fiz Buscar a bola Ir para cima Tentar tabelas Tachar o companheiro Chegar na frente Para fazer gol Então é Sempre procurei Ver o que ele fazia de positivo Para tentar fazer igual Então é uma posição Que eu gosto de jogar Jogo mais solto ali também Então eu estou me Não me adaptando Mas querendo sempre Aprimorar essa nova função Então eu estou gostando De jogar sim Dudu Tanto o Cruzeiro Quanto o Atlético Eles têm sido os protagonistas Do futebol brasileiro Nos últimos dois anos E dos cinco times brasileiros Na Libertadores São os dois Que ainda não venceram Na competição O que você acha Que está acontecendo Os dois protagonistas Agora Estão passando Pela situação Mais complicada Entre os times brasileiros Olha É difícil Você ter Um momento De alto nível Assim Durante muito tempo É normal Do futebol Ter altos e baixos Os dois times De mim Vem de um Momento delicado Mas acho que tem tudo Para o Atlético Dar a volta por cima A gente já está Buscando Jogar melhor Se entender mais Cada vez joga um Aí se machuca Entra outro Então esse entrosamento Fica um pouco difícil Mas a gente está Buscando o máximo Para poder entrar nos jogos Dar cada um Dar o melhor E a gente buscar sempre As vitórias Galo, galo